Música É importante o nosso pecado, o rei é maior do teu coração Sabendo que a cor de ti, saquei o cobrador E assim ele é prometido a fazer teu valor Também nos colocamos ao lado dos irmãos Buscando que faltar, aliançando o perdão Senhor, exagindo meu corpo, vivem em morar o teu amor É grande o nosso pecado, o rei é maior do teu coração Senhor, exagindo meu corpo, vivem em morar o teu amor É grande o nosso pecado, o rei é maior do teu coração E tem uma valenda a nossa própria fé Chorando nossas penas diante dos meus pés Também nos desejamos o nosso forte Senhor, exagindo meu corpo, vivem em morar o teu amor É grande o nosso pecado, o rei é maior do teu coração Senhor, exagindo meu corpo, vivem em morar o teu amor É grande o nosso pecado, o rei é maior do teu coração Se nos derroçam, se sempre confiar De ter a nossa voz e não desesperar Olhando aquele gesto que o comando salvou Não foi também por nós que o sangue me chorou Senhor, exagindo meu corpo, vivem em morar o teu amor É grande o nosso pecado, o rei é maior do teu coração Senhor, exagindo meu corpo, vivem em morar o teu amor É grande o nosso pecado, o rei é maior do teu coração Saúde e apoio a todos Com alegria na manhã de hoje Com a paixão do Instituto Doutor Para celebrarmos juntos Esta Santa Eucaristia Onde nós iniciamos O ano catequético Aqui na nossa farola A catequese é o alicerce de toda a comunidade cristã Voltada de modo particular Para todas as pessoas da farola Acolhemos com carinho Os catequistas que vão se dedicar ao mundo Este ano, nesta missão da catequese Acolhemos aos pais, aos catequizantes, crianças, jovens e adultos Que se propõem a fazer esta caminhada de crescimento na forma Podemos invocar cantando a Santíssima Trindade Iniciando assim, a nossa Santa Eucaristia Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Filho 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 Senhor Eis aqui o Teu povo Que vem implorar pelo perdão Nós iniciamos a celebração de hoje Pedindo a Deus esta graça O perdão reconhecendo que é grande o nosso pecado mas é maior o amor de Deus é bem maior a misericórdia de Deus no instante de silêncio desaliremos nossa consciência coloquemos diante do Senhor nossas fraquezas nossas falhas nossos pecados e confiando nessa misericórdia participemos com os frutos dessa santa eucaristia Amém 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 Vem de piedade, os pecadores vão humilhar, vem de piedade de nós. Vem de piedade de nós, vem de piedade de nós, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade, intercedendo por nossa paz. Vem de piedade de nós, vem de piedade de nós. Vem de piedade de nós, vem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Pois, fizemos esta Santa Missa hoje, na intenção, na caminhada de evangelização na nossa parola, pela catequese, catequistas e catequizantes. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, Vós nos indicaste o jejum, a esmola e a oração, como remédio contra o pecado. Acolheias da confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela Vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E dos dias da Parada, O Senhor tem palavras de vida eterna. Acolhamos a palavra que nos chama e nos fortalece para viver a mensagem de Cristo e edificar uma sociedade fundamentada na sabedoria de Deus. O Senhor tem palavras que nos chama e nos fortalece para viver a mensagem de Cristo. Amém. 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 A palavra é como um pecado, Pense-nos assim, Quem sabe o mal cuida bem do que diz, A palavra é como um pecado, Que pode eu vir, Quem sabe o que diz, A de ser mais feliz. Cante a palavra certa, Na hora certa, É do jeito certo, E pra pessoa certa, Cante a dia certa, Na hora certa, É do jeito certo, E pra pessoa certa, A palavra é como um pecado, Pense-nos assim, Quem sabe o mal cuida bem do que diz, A palavra é como um pecado, Quem pode eu vir, Quem sabe o que diz, Quem sabe o que diz, Não é como um pecado, Não é como um pecado, da casa da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Onda teu pai e tua mãe para que vivas longos anos na terra que o Senhor, teu Deus, te gerar. Não matarás, não cometerás o critério, não cometerás, não levantarás fós o testemunho com o teu próximo. Não cometerás a casa do teu próximo, não cometerás a mulher do teu próximo. Nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Senhor, tem palavras em vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, Senhor, tem palavras em vida eterna. 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 Deus, Senhor, tem palavras em vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos. A alegria e o coração. O mandamento do Senhor é brillante. Para os olhos é uma luz Senhor, tens palavras de vida eterna Senhor, tens palavras de vida eterna É puro o demor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor são corretos E justos igualmente Senhor, tens palavras de vida eterna Senhor, tens palavras de vida eterna Senhor, tens palavras de vida eterna Mais desejamento do ouro são eles Do que o ouro refinado Suas palavras são mais doces que o mel E o mel que sai dos malos Senhor, tens palavras de vida eterna Senhor, tens palavras de vida eterna Senhor, tens palavras de vida eterna Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, hoje o Deus pede sinais milagrosos Os gregos propõem sabedoria Nós, porém, pregamos Nós, pregamos Cristo de crucificar Escanda no Pai de Deus e insensatez para os pagãos Mas, para os que são chamados Esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus Pois, o que é digno e insensatez para os pagãos Pois, o que é digno e insensatez de Deus É mais sábio do que os homens E o que é digno e fraqueza de Deus É mais forte do que os homens Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria, com o estudo superta, nao Santo Enozé Amém 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 O Senhor esteja no vosso Ele estará no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Estava próxima a Páscoa A festa dos judeus E Jesus subiu a Jerusalém No templo Ele encontrou os vendedores de bois Ovelhas e polvas E os cambistas que estavam aí sentados Fez então um chicote de cordas E expulsou-o todos do peito Junto com as ovelhas e os bois Espalhou as monedas E derrubou as mesas dos cambistas E disse aos que vendiam polvas Tirar isso daqui Não façais da casa de meu pai Uma casa de comércio Seus discípulos lembraram-se mais tarde Que a escritura diz O zedo por tua casa me consome Então os judeus Perguntaram a Jesus Que sinal mostras Para agir assim Ele respondeu Destruí este templo E em três dias eu o levantarei Os judeus disseram Quarenta e seis anos Quarenta e seis anos foram precisos Para a construção deste santuário E tu o levantarás em três dias Mas Jesus estava falando Do templo do seu corpo Quando Jesus ressuscitou Os discípulos lembraram Do que ele tinha dito E acreditaram na escritura E na palavra dele Jesus estava em Jerusalém Durante a festa da Páscoa Vendo os sinais que realizavam Muitos creram no seu nome Mas Jesus não lhes dava crédito Pois ele conhecia a todos E não precisava do testemunho De ninguém Acerca do ser humano Porque ele conhecia o homem Por dentro Palavra da nossa salvação Glória a nós Senhor Que a palavra Do Santo Evangelho Perdoe Nossos pecados Amém Nós porém Pregamos a Cristo E Cristo crucificado Escândalo para os judeus E insensatez para os pagãos Iniciamos este ano Catequédico Com esta clareza Da exortação de São Paulo O que anunciamos O que anunciamos O que pregamos É Cristo E Cristo crucificado Insensatez Para nós Que se manifestou No nosso meio Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs Estamos nos aproximando Da principal festa dos cristãos A Páscoa Não tem festa mais importante Do que a festa da Páscoa E não é a primeira vez Que eu digo isso na comunidade Não tem sentido Nós vivenciarmos Um tempo de clareza Assumirmos os exercícios Quaresais Se não for Para celebrarmos A Páscoa A razão Da nossa caminhada O ponto central Da nossa fé Paixão Morte E ressurreição De Cristo O Evangelho de hoje Começa dizendo Que estava próxima A Páscoa A festa dos judeus E Jesus vai a Jerusalém Para celebrar com eles A Páscoa Já estamos nos identificando Com a palavra de hoje Está próxima A Páscoa A festa dos cristãos Jesus Jesus quando chega No templo Em Jerusalém Ele encontra Os fendedores De pôs De ovelhas De pônas Encontra os camistas As mesas Com as moedas E Jesus Fica indignado Com a vida Indignado Indignado Com um tempo Que explora A fé Do seu povo Nós sabemos Sabemos que O costume Naquela época Era Oferecer Sacrifícios A Deus Sacrifícios De pôns De ovelhas De pônas E aqueles Mais Da casa Do meu pai Uma casa Do comércio E podemos Nós pensar Estamos Nós também Vivendo Este mesmo Contexto Nos aproximando Da festa Da Páscoa Mas graças a Deus Nós não temos Aqui Pôns Ovelhas Pôns Então não será Necessário Que Jesus Pegue o chicote E indignado Se dirija Contra nós Verdadeiramente Eu espero Que não seja Necessário Porque apesar Que não temos Os dois As pônas As ovelhas Para oferecerem Sacrifícios Nós somos Chamados A oferecer O nosso coração A Deus E aí É que está A grande questão Para o Evangelho De hoje Porque Jesus Termina o Evangelho De hoje Dizendo Que não precisa Do testemunho Do ser humano Porque Jesus Conhece O homem Por dentro E nós estamos No tempo Viemos Para celebrar A Eucaristia Mas como Estamos Por dentro Será que não é Necessário Que Jesus Expulse Muita coisa De dentro Do nosso coração As vezes Estamos Estamos no tempo Celebrando A presença Do Senhor Nos preparando Para a grande festa Da Páscoa Mas o nosso coração Ainda Traz As marcas Do homem velho Então é necessário Que Jesus Que conhece O homem Por dentro Possa Possa realizar Uma obra nova Dentro de nós Possa expulsar O homem velho Possa expulsar Do nosso coração Sentimentos Que destroem A nossa identidade Cristã A nossa semelhança Com Cristo Eu não sei Vocês Que são Furos e santos Mas no meu coração O Senhor Ainda tem Que expulsar Muita coisa Muita coisa Sentimentos Que por muitas Vezes Vamos guardando Estamos No tempo Mas por muitas Vezes Distantes Do Senhor É necessário Que permitamos Que o Senhor Renove O nosso interior Nós que estamos Nos preparando Para celebrar Os outros a passo É necessário Que o Senhor Expulse Todo ódio Toda ganância Todo rancor Toda maledicência Toda fofoca Toda mentira Toda inveja Toda preguiça É necessário É necessário Que o Senhor Transforme o nosso coração Porque ele Que nos conhece Por dentro Olha para nós Hoje E pode também E pode se sentir Indignado Mas como que aquele Meu irmão Que está Celebrando O meu nome Que está Se preparando Para a festa Como que ele Insiste Em continuar Com o coração Nuro Como que ele Insiste Em não perdoar Como que ele Guarda Como que ele Deseja Vingança Como que ele Tem inveja Como que ele Alimenta o ódio Como que ele Vive na injustiça Como que ele Se entrega A corrupção Como que ele Se deixa Conduzir Pelos valores Do mundo E é necessário Sim Que Jesus Toque Na nossa vida E as vezes É necessário Esse toque Forte Para que Desperdemos Para o nosso Compromisso Cristão Para que Tomemos Um novo Sentido Na nossa Caminhada Para que Verdadeiramente A palavra Do Senhor Na nossa vida Seja a palavra De vida eterna Como nós Cantamos No salmo De meditação Senhor Tens Palavras De vida Eterna Mas é necessário Vivemos Nós estamos Iniciando Um ano Novo Na catequese Além Da pregação De Cristo E Cristo Crucificado Escândalo Para nós Mais sabedoria Para Deus Nós temos Que vivenciar Temos Que testemunhar A experiência De que O Senhor De fato Tem palavra De vida eterna Não basta No conhecimento Racional Da palavra A primeira Leitura De hoje Traz Para nós Um dos Encontros Da catequese Os Dez Mandamentos Não sei Nem se vocês Prestaram atenção Nisso Aqueles que Ouviram A primeira Leitura Ali apresenta Os mandamentos Da lei de Deus Ali apresenta O caminho Da nossa salvação E talvez Nós Que fizemos Catequese Há tantos anos Atrás Ainda Recordemos Dos mandamentos Das leis Do Senhor Mas até Que ponto Estes Mandamentos Que nos foram Proclamados Na manhã De hoje São de fato Para nós Palavras De vida eterna Para muitos Ficou Simplesmente Em um ou dois Encontros Da catequese Onde a catequista Me fez Decorar Os dez Mandamentos E antes Da primeira Eucaristia Ainda fez a provinha Para ver Se eu sabia Ou não Eu ainda Fui nesse tempo Da catequese Hoje em dia Graças a Deus Não há mais Mas a maioria Que foi nesse tempo Da catequese Onde se tinha Que decorar Aquilo que nós Aprendemos Como doutrina Mas o grande desafio E graças a Deus Mudou A caminhar É viver Aquilo Que nós Aprendemos Na catequese É transformar É transformar Aquilo que Por muitas Vezes Entra na nossa Razão Em atitudes Concretas É revelar De fato A nossa Identidade Cristã E a luz Dos mandamentos E da lei Do Senhor Nós somos Chamados A nos perguntar Até que Pouco É de fato Para mim Para minha vida Estes Mandamentos Que me foram Anunciados Estes Mandamentos Que eu aprendi Há tantos anos Atrás Até que Pouco De fato É palavra De vida eterna Até que ponto Eu acredito Até que ponto Eu confio Até que ponto Eu vivo isso É o grande desafio Da palavra De hoje Senhor Tu tens Palavras De vida eterna Agradecemos A Deus A palavra Que Ele nos dá Neste início Do ano Catequético Para que De fato Ele venha Ao nosso Antônio Neste tempo Favorável Neste tempo De graça E repito Expulso Do nosso coração O homem velho Expulso De dentro De nós Aquele Cristão Que Talvez Distante Seja Da verdadeira Identidade De Cristo Da verdadeira Semelhança De Cristo Nós Que hoje Somos o templo Do Espírito Santo E sabemos Que vive Dentro de nós O conflito Do homem Da carne Do homem Do Espírito O homem Do Espírito Lutando Com relação Às coisas Do mundo O homem Do Espírito Lutando Com relação Às coisas Do céu Não Que conhece O nosso coração Ele Que conhece As nossas Intenções E sabe Até porque Estamos aqui Na noite de hoje Onde alguns Corações Podem Estar Meditando Puxa vida Nosso coração É a causa Que ele tem Que aprender As principais Orações Do cristão Na catequese Ele vai Aprimorar O que ele Recebeu Da família Na catequese Ele vai procurar Se tornar Semelhante Ao Cristo Que lhe será anunciado Ao longo De um percurso Catequético Mas aquilo Que é essencial Você pai Você mãe Tem Obregação De passar Para o seu filho Peçamos a Deus Então Esta graça De iniciar Este ano Catequético Renovado Com a presença De Jesus Em nós Que somos Peitos do Espírito Expulsando Aquilo que nós sabemos Que precisa Ser retirado Da nossa vida E nos transformando Em nobres mulheres Nobres A semelhança Daquele Que nós anunciamos Cristo Crucificado Ressuscitado Presente No nosso Senhor Que assim seja Amém Creio Subiu aos céus E sacerdote Direito de Deus Pai Todo poderoso Donde há Dizados Dizidos Mortos Dizidos 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 A resposta é, Senhor, atendei a nossa peça. Senhor, atendei a nossa peça. Pela Santa Igreja de Deus, espalhada por todos os povos e culturais, para que sempre nos dê a tua norma e transforma homens e mulheres, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa peça. Quero que eu ia te ajudar, especialmente pelo amor de Deus, para que a gente tenha sido a sua perdição, seja o poder de ser a fé, o amor, o amor e a nossa alegria, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa peça. Por nossas famílias, para que acolhem com amor a palavra de Deus e sejam guiados pelos ensinamentos da fé cristã, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa peça. 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 Ao me brilhar o que deste, o coração pra sonhar, e querem sempre a bater, ansioso por entender, as coisas que o disseste, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, toma Senhor, que é Deus, teu coração não é Deus, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, toma Senhor, que é Deus, meu coração não é Deus, Quero que o teu coração, seja tão cheio de paz, e não se sinta capaz, e se tira o teu amor, quero que a minha coração, possa me amadurecer, vem e me dá ofender, as consequências do amor, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, como assim o aquele é Deus, meu coração não é Deus, eis o que eu venho te dar, nem o que eu ponho no altar, como assim o aquele é Deus, meu coração não é Deus, Coração para amar, para perdoar e sentir Para chorar e sofrer, alguém que lhe atome e desce Um coração para sonhar, em quebra e sempre a bater Ansioso vou entender, as coisas que nos disseram Diz o que eu venho te dar, diz o que eu ponho ao altar Toma Senhor que é Deus, meu coração não é Deus Diz o que eu venho te dar, diz o que eu ponho ao altar Toma Senhor que é Deus, meu coração não é Deus Quero que o teu coração, deixa tão cheio de paz Que não se sinta capaz, e sentir ódio ao amor Diz o que eu venho te dar, diz o que eu ponho ao altar Quero que a minha oração, possa me amadurecer Diz o que eu venho te dar, diz o que eu ponho ao altar Toma Senhor que é Deus, meu coração não é Deus Diz o que eu venho te dar, diz o que eu ponho ao altar Toma Senhor que é Deus, meu coração não é Deus Diz o que eu venho te dar, diz o que eu ponho ao altar Toma Senhor que é Deus, meu coração não é Deus Ora então, irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus, que é Pai Todo-Poderoso Receba, ó Senhor, por suas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome E para o nosso crente de todas as santas igrejas Ó Deus de bondade Concedem-nos por este sacrifício E pedindo o perdão de nossos pecados Saibamos perdoar a nossos semelhantes Por Cristo nosso Senhor Amém Senhor respeite-nos Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Dar-nos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Por Cristo Senhor nosso Para renovar da santidade O coração dos vossos filhos e filhos E instituístes este tempo de graça e salvação Libertando-nos do egoísmo E das outras paixões desordenadas Nós superamos o apego às coisas da terra E enquanto esperamos a plenitude eterna Proclamamos a vossa glória Cantando a uma só voz Amém 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 Te exaltarei, te exaltarei, darei o meu louvor. Te exaltarei, te exaltarei, darei o meu louvor. Te exaltarei, te exaltarei, darei o meu louvor. Nosso Rei Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte De toda santidade Santificai-vos Essas operações Derramando sobre elas O nosso Espírito Afim que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Santificai-vos Oferida ao Senhor Dando para o Senhor E abraçando livremente A paixão Ele como um novo Deu graças O caro Ti E deu a Seus discípulos Dizendo Tomai rumos E com Ele Isto É o Rei do Corpo E será entrega Por nós Sois Obede ao Senhor Ae No Cale-se em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e bebe-os, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna criança. Será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, fazeis em memória de nós. Eis o mistério da nossa, salva-teu, salva-teu. Vós, que nos libertais, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Cerebro, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, conta a vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos, estar aqui na vossa presença e vos servir. Cerebro, que nós nos obrigamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, no que sofre. Fazer de nós um socorro com o Senhor assim. Lembrai-nos, ó Pai, na vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o vosso Bispo Dimas, seu auxiliar Mariana e todos os ministros do vosso corpo. Lembrai-nos, ó Pai, na vossa igreja, lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. De modo particular, lembrai-nos de José, seu segundo dia de falecimento, e de todos os que partiram nesta vida. Acolhei-nos, junto a vossa, na luz da vossa paz, lembrai-nos, ó Pai, nos nossos filhos, enfim, aos hospedidos, em que piedada de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, com a Virgem Maria, com o São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo nos serviram, havíamos louvado e glorificado, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concebremos o convívio dos serventos. Por Cristo, o Cristo e o Cristo, a voz de Deus Pai, todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, pela honra e da glória, a 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 glória. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer. Amém. 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 Agradeço todos os nomes ao Pai da ilusão de a Vossa paz. Ajudar-nos pela Vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, em ver da esperança, aguardamos a vida de Cristo salvador. Ó Senhor, Senhor, e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, e certos aos Vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a Vossa mente. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, noções de Deus, contai que o Espírito Santo ame. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo é o nosso filho. Vem, Deus, que te és o pecado do mundo. Vem, Deus, que te és o pecado do mundo. Vem, Deus, que te és o pecado do mundo. Vem, Deus, que te és o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado deste mundo. Senhor, eu vosso ouvir, que te és o pecado do mundo. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. O Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. O Senhor, eu vosso ouvir, que te és o pecado do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Onde todo o senso é triste Simplesmente Por não te conhecer Assim Contigo irei cantando Mas tava só pregando Tu agradeço a Senhor Porque Os braços sem cansaço Pois olha que Deus abriu Pois dá na oração Leva-me quando os homens Necessitem a parar Mas necessitem O teu querer e ver Onde qualquer esperança Onde todo o senso é triste Simplesmente Por não te conhecer Senhor Senhor Dome a juventude Antes que essa espera Me faça envelhecer E só Disponso ao que quiser Enquanto ao que seja Me chamarás de mim Leva-me quando os homens Necessitem As palavras Necessitem Meu querer e ver Onde falta Esperança Onde todos Sejam tristes Simplesmente Por não te conhecer Te dou Meu coração sincero Para a vida é sem medo Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Senhor Me ama missionária Luz de minha terra E que eu te encontrar Leva-me quando os homens Necessitem Necessitem As palavras Necessitem O meu querer e ver Onde pode A esperança Onde todo Sejam tristes Simplesmente Por não te conhecer Assim Eu te gritei cantando Nós fomos Obreando Glória a Deus No Senhor Poder Cansaço Sem cansaço A história Que Deus abriu A força Na oração Glória a Deus Vim por onde Homens Necessitem Em Tua Palavras Necessitem Eu quero Me ver Onde Falte A esperança Onde Todos Sejam Límpicos Simplesmente Não te conhecer São Miguel Alcântico, defendê-los neste combate, seja o nosso filho. Essa é a oração do nosso, Alva de Cristo. Alva de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, imedi-ai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvindo, dentro de vossas caras, escondei-me, não perjudais o que se sabe de vós, do Espírito Manímo, defendê-me, na hora da minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que os vossos santos nos louvam, por todos os séculos dos séculos, amém. Ó Deus, tendo recebido o peitor do vosso mistério celeste, E já saciados na terra com o pão do céu, nós nos pedimos a graça de manifestar em nossa vida, o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo, nosso Senhor, amém. Podem ser assentados, mais um descente, para os avanços. Bom dia a todos. Somos há vídeos sobre a catequese. Iniciamos hoje com a missa, e no próximo sábado, dia 10, vão começar os encontros, cada um na sua turma. Quem já está participando, que já está na segunda etapa, quem está na terceira etapa, vão ser os mesmos catequistas, o mesmo horário. Para quem está iniciando agora, a primeira etapa, nós temos a primeira etapa da Eucaristia, uma turma no sábado pela manhã, das 9 às 10 da manhã, que são as crianças de 9 a 10 anos. Quem tem 9 a 10 anos é pela manhã. Claro que vão ter algumas exceções. Quem não puder participar pela manhã, pode vir na segunda turma, que é a tarde. A primeira etapa, a tarde da primeira Eucaristia. Quem tem de 11 a 12 anos, que é a primeira Eucaristia. Se o seu filho ou sua filha não puder participar hoje de manhã ou de tarde, pode ser cuidado do horário tempo. Mas o certo é a primeira etapa pela manhã, de 9 a 10 anos. Segunda etapa ou primeira etapa da Eucaristia, a tarde, de 11 a 12 anos. Outra coisa, nós vamos ter esse ano uma turma de perseverança. Não havíamos ainda divulgado, porque estávamos pedindo a força de Deus para que a gente ameasse alguém. E como ele é tão maravilhoso, ele caminhou. Então, aquelas crianças que fizeram a primeira Eucaristia, o ano passado, que ainda não tem idade de fazer a crisma, que é de 11 até 12 anos, vai ter essa turma de perseverança à tarde. Das 15 às 16 horas. São todos convidados. Mesmo quem não tem essa idade e tem de outro local, que ainda não tem idade de fazer a crisma, serão todos bem recebidos. É importante, todos os catequistas saibam. Para a primeira etapa de crisma, sofram 13 anos completos. Eu soube que tem um turma aí que estava criança de 12 anos na primeira etapa. Não podem. Então, vocês encaminhem essas crianças para perseverança. Para a primeira etapa de crisma, 13 anos completos. Isso. Eu me falo porque eu não falei o horário da primeira etapa, a tarde, da Eucaristia. É das 15 às 16 horas. E a primeira etapa da crisma vai ser só a tarde. Das 15 às 16 horas. E a catequista de adultos, depois vai ter conversado com o padre e o catequista de matrimônio também. E vai ser explicado direitinho como vai ser. Após a aderção final, os casais que vieram hoje para o mundo, nós teremos uma catequese especial para casais deste ano. Para casais que desejam, podem receber o sacramento do matrimônio. Não será uma catequese semanal, será uma catequese mensal, com o objetivo de preparar estes casais para o sacramento do matrimônio. Teremos dez encontros, um a cada mês. Então, estes casais e os adultos que se inscreveram para a catequese, após a menção final, nos encontramos no Salão Paloquial, ainda hoje, para acertarmos alguns detalhes. Se tem algum casal aqui que deseja ainda se ingressar no grupo, fique à vontade. Até o mês de abril, nós vamos permitir a entrada de novos casais. Depois, não pode mais entrar. Vai perder já a sequência dos encontros. Então, que se avise também, nas comunidades, sobre a catequese para casais. E ontem eu fui celebrar, também não avisaram sobre a catequese para casais, nas comunidades. Bom, eu estou esquecendo, desculpa. A pré-catequese, as crianças, que têm de 5 a 8 anos, é no horário da manhã, das 9 às 10 horas. Está no salão aqui na igreja. Pré-catequese, de 5 a 8 anos. Ok? Obrigada. A equipe da administração paroquial também está avisando que, após a missa, estarão vendendo um castelo aqui na comunidade. Então, quem puder colaborar. Após a missa, você pode comprar o seu castelzinho, pintinho e tomar o seu café da manhã. Quase fala, dá almoço já. E lembrando também, que nós estamos organizando uma peregrinação aparecida, em novembro, dia 8 de novembro. Nossa, vai ser em novembro aí, que a gente já está avisando agora. É que se você faz a sua inscrição agora, você tem mais tempo para parcelar a sua passagem. Se você se inscreve no grupo, você vai ter só três, vai ter que pagar a vista. Se você se inscreve hoje, você ainda tem nove meses para você dividir a parcela da sua passagem. Queremos que a nossa paróquia esteja juntas. Nós estamos esperando pelo menos um ônibus. Eu soube que nas moreninhas, eles fizeram e estão indo com quatro ônibus. E a realidade do pessoal das moreninhas é uma realidade também bem difícil. Eles estão indo com quatro ônibus para a parecida. Acho que um, nós conseguimos. Então, quem se interessar, ou procura durante a semana na secretaria, ou o pessoal da americana, que eles indicam como receber as orientações para esta romadinha. Domingo próximo, eu sei que há muito aviso, mas isso tem que ser dado, é importante. Domingo próximo, nós vamos receber a imagem peregrina de Nossa Senhora da Abadinha, a patroeira da nossa área de Ossésio. A imagem está visitando todas as paróquias, por ocasião do Mônio Mariano, e também em preparação ao Congresso do ECC. Só que não é só para o ECC, para toda a comunidade paroquial. Então, domingo próximo, na vista das 19h30, nós estaremos acolhendo a imagem peregrina de Nossa Senhora da Abadinha. Então, que a comunidade esteja presente aqui na comunidade bacana-se. Só, né? E agora em pé, nós estamos no tempo da clareza, no tempo de penitência de oração, mas no tempo também de tentação. Vamos pedir a intercessão de São Miguel a Maria. 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 E nós estamos no tempo da comunidade. 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 Os mares do mundo navego e as redes se entregam Por meio que eu te escravo Essa vazão da jornada, tu é de estrada Meu pia, meu pique E do que sai o meu povo, te escuto de novo Chama-me por mim Essa vazão da jornada, tu é de estrada Meu pia, meu pique E do que sai o meu povo, te escuto de novo Chama-me por mim Os catequistas nunca se esqueçam disso Jesus é a razão da nossa jornada Da nossa caminhada Por ele estamos aqui Temos as dificuldades como todos nós que possamos Escutando esse chamado Perseverar nesta caminhada Nesta bênção de envio Quero também colocar no coração de Nossa Senhora A missão da Marisette Ela aqui ao longo de muitos anos coordenou a catequese na paróquia, com muitos livros E agora ela está passando a missão para novos coordenadores Mas que Deus abençoe A recompensa por esse trabalho Tão eficaz na catequese da nossa comunidade para o que ama E abençoe todos vocês na nova missão que Deus lhe sofre Senhores, vejam com Deus E Ele está na frente de nós A nossa proteção está no nome do Senhor E vejo o céu e a terra Deus eterno e todo poderoso E ai compassivo estes Vossos filhos Que se colocam ao Vosto serviço Na missão de evangelizar No anúncio da Tua Palavra No seio desta comunidade paroquial Derramar sobre eles a graça da Vossa bênção Ao Santo Espírito Santo Para que possa, além da sabedoria humana Se fortalecer na sabedoria divina E adquirir o seguimento necessário Para conduzir o Vosso povo ao Reino de Deus Abençoar cada criança, jovem, adulto, casal Cada família a eles confiado Nesta missão de evangelização Abençoando a cada um deles e suas famílias Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ave Maria Cheia de graça do Senhor e do Pai, do Filho e do Espírito Santo Do Vosso Pai, do Filho e do Espírito Santo Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Orar por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E agora nós todos estendermos como catequistas As mãos na direção do povo E vocês também vão pedir a bênção de Deus Para a posição do povo de Deus que aqui está Que me será confiado em cada grupo de catequistas Aproveitamos para agradecer a equipe do PNR News Que está fazendo a reportagem desta missa de hoje Depois vocês podem acessar PNR News PNR News.com Vocês vão encontrar a reportagem desta missa de hoje Deus espero que todo poderoso O que é compassivo dos nossos filhos e filhas Que se reuniram em tua casa Para iniciar este ano do catequista Leva mais sobre eles e nossas famílias A graça da vossa santa e poderosa Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Os casais e os adultos Que se inscreveram no Salão Paraná Bom domingo a todos Vamos em paz que o Senhor sempre nos acompanha Graças a Deus Que se inscreveram no Salão Paraná A boa igreja se apoia a superar A violência e a insanação do corpo E sai do vento onde quem não sabe amar A dignidade é superar a violência É de amar e medir o seu divino e a feita É de mudar a humanidade e o outro prazer A violência e a insanação do corpo